Eu já vi a Capadócia de cima, pisando na terra, e agora é hora de conhecê-la debaixo da terra. Afinal, por aqui ficam as inesquecíveis cidades subterrâneas. Com o fortalecimento do Império Romano, os cristãos começaram a ser mais perseguidos aqui nessa região e necessitaram procurar um outro lugar para morar para se proteger dos ataques. E você vai ver agora onde eles moravam naquela época. Estou chegando agora aqui em Caimacli, na cidade subterrânea, mas antes disso eu vou mostrar algo para você que eu pessoalmente nunca vi na minha vida. Espetinho de batata frita, gente. Olha o processo todo como funciona. Pegou uma batata inteira, colocar nessa super máquina que ele tem aqui. Que maluco, meu. E depois coloca aqui e vira esse espetinho maravilhoso. Pode provar uma peça? Pode provar uma? Tem que provar uma peça, mas tem que provar uma peça. Tem que provar uma peça. Não tem que provar uma peça. Vamos experimentar. Vamos ver. Solto. Desde quando batata frita não é bom? Isso aqui é maravilhoso. Conhecer a cidade agora subterrânea. Vamos lá. Bem, aqui o primeiro ambiente que a gente encontra aqui é o estábulo. Onde ficavam os animais para não ter problema de odor ou de doença. Então eles ficavam aqui instalados e as pessoas moravam daqui para baixo. Agora é hora de entrar e conhecer aqui a famosa cidade subterrânea. Antes de eu mostrar a minha aventura nesse lugar, vamos entender um pouco deste local. As cidades subterrâneas foram provavelmente construídas por volta do ano 1300 a.C. Esse local era utilizado para as pessoas se protegerem dos inimigos, inclusive você encontra aqui algumas passagens que são falsas. Quando os inimigos pensavam que estavam entrando no local correto, vinha alguém da cidade e fechava a porta com essa pedra pesada que era impossível de ser aberta pelo outro lado. A cidade subterrânea era como uma cidade normal. Salas de jantar, quartos, cozinhas com fogões de pedra, banheiros, poços, capelas, adegas e até salões para colocar os mortos temporariamente antes de serem enterrados. Os quartos eram climatizados através de longas chaminés, como você pode ver nesse desenho através do número 4. As lâmpadas de óleo eram utilizadas para iluminação. Até o momento foram encontradas 36 cidades subterrâneas e é possível inclusive que haja ligações entre elas. Oficialmente eu estou entrando agora aqui na cidade subterrânea. Essa aqui que eu estou visitando tem 20 metros de profundidade. Chegaram a viver aqui 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Vou ou não vou? Bora né. Vamos embora ver isso aqui. Olha só. Gente, tem que abaixar aqui. Ai meu Deus do céu. Nossa gente. Ó, ó, ó. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o caminho que eu vou ter que ter. Olha o caminho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, que lugar, que lugar simplesmente fantástico de você conhecer. Saúde, tem que ter perna e vontade. Os caminhos continuam. Olha o espaço. Deve ter o que? 1 metro e 10, 1 metro e 20 no máximo de altura. É sempre muito bom quando você viaja com um grande amigo e nessa cidade subterrânea eu tive o privilégio de ter o meu brother, Levi Araújo, que é um pouco maior do que eu. Então, imagina só o que ele sofreu. Ô Levi, explica aí aí. Como é que você está conseguindo? Caralho. Nós terminamos o segundo andar e agora já estamos chegando no terceiro andar. Gente. Olha, eu vou te falar. Eu vou entalar agora aqui, ó. Aqueima esse negócio pra entalar. Pode? Vem comigo. Calma. Pode ir de todo leve. Ai, meu Deus do céu. Vou atrás. Gente, vou dizer pra você. Para um pouco. Olha. A minha cabeça não tá. Aqui, ó. Totalmente. Vamos lá. Olha que fantástico. Gente. Olha o vento. Meu e vem vento, que beijo. Você vai informar? Não, vai lá. Vai lá. Só não vai cair lá, não. Que engenharia dos caras, hein? Sabiam tudo, hein, irmão? Os caras eram muito inteligentes. Se eu colocar minha mão aqui, é um vento frio. Aqui é o shaft de ventilação. Gente, olha a profundidade. Dá pra ver isso aí, ó. Vê o que tem lá em cima. A cidade de Caimacli é a mais ampla de todas na Capadócia. Tem oito andares, mas somente quatro podem ser visitados. E ela foi descoberta em 1964 e logo em seguida aberta ao público. Os andares eram divididos. Por exemplo, no segundo andar ficavam a igreja, o auditório e alguns quartos. No terceiro andar, várias adegas, depósitos e cozinhas. E a maioria dos dormitórios ficavam nos andares mais abaixo. Cadê minha galera? Foi tudo embora. Enquanto eu seguia procurando meu grupo, fiquei imaginando as pessoas vivendo o seu dia a dia num lugar como esse. Cheio de sobe e desce, curvas, túneis pequenos e estreitos. Afinal, a vida deveria seguir como lá fora. As mulheres com seus afazeres diários, cuidando da família. As crianças tinham que estudar e brincar. E os homens eram responsáveis pela produção de cerveja e vinho. E cuidavam da logística do lugar. Olha só essa passagem que eu vou atravessar. Você não pode ter medo de lugares estreitos e fechados pra visitar um lugar como esse. Ó, boa dica, viu? Siga sempre as flechas. Então tu corre o risco de ficar aqui pra sempre. Que de verdade isso aqui... Ó, direto, gente. Saída pra mim enquanto é campo. Tá fácil ficar com mil pessoas aqui, né? Vamo lá. Continuar. Cheguei. Terminando então. De volta, aqui é o estábulo onde eu comecei. O que dizer, né? As imagens, por si só, já explicaram, já mostraram tudo que é isso aqui. Como eu digo, como eu disse por várias vezes, realmente fantástico. Galera, a capacidade do ser humano de construir essa cidade subterrânea é realmente algo incrível. Então se você gostou, deixa a sua curtida, o seu comentário. Isso ajuda bastante aí o desenvolvimento do canal do YouTube. E lógico, não deixa de se inscrever e também de seguir as minhas redes sociais. Se você um dia quiser conhecer a Turquia, a HomeTour está sempre organizando grupos de brasileiros pra lá. E eu vou ter o imenso prazer de ser o seu guia nessas viagens. Maiores informações sobre a Turquia, não deixa de visitar o loucoporviagens.com.br Onde também você vai encontrar a loja virtual. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Tchau, tchau.